Música Sai do fogo no escapamento Olha ai, girando, girando Isso ai, a galera linda Isso ai, o equipe Matiwili Já contrataram Matiwili? Beleza, pode falar com a gente aqui Levar para a sua cidade para o seu evento Ei, o equipe Matiwili Mandaram as rainhas Música Piloto Chastis, gente Eu esqueci de apresentar Esse é o piloto Chastis É o mais grande da equipe Mas o cara já está ficando fera Piloto Chastis Música Música Mais uma vez a gente Mostrando o total controle Sua moto Sua moto mais conhecida como o gargão Música Esse é o piloto Chastis Música Vamos lá galera O que é o piloto Chastis E vocês em mim É a equipe Matiwili Música 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 Vamos lá gente, vamos lá Eeeeeee Equipe Matiwili Zerando um centavo o piloto Leirinha Com bastante controle, equilíbrio Com a sua moto Mega super potente Esse é o piloto Leirinha Mandando aquele salve para a galera Piloto Leirinha Música 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 Vamos lá Morrer de seis mãos para a galera Queremos aí Fazer um comentário aqui gente A pista é muito pequena Então algumas manobras São limitadas Mas Essa equipe Matiwili Se adapta em qualquer solo Equipe Matiwili Vem pra cá Fingudeu